Guido da Arezzo Então é o seguinte Essa música aqui é a música puro êxtase Então esses acordes novos que você aprendeu É a sequência lá Faz pra mim o lá maior Lá Toca o lá Toca Dó Desce o dedo Aqui, desceu Isso, toca o dó Certo? E depois você vai desembocar No si com sétima Põe aqui Dedo um Dedo dois Dedo três aqui embaixo Desce Certo? Toca Isso Grande Guido da Arezzo Você não vai tentar atacar de primeira na música Primeiro você precisa se acostumar com essas notas Então o que eu aconselho você? Faz o lá maior Toca Passa pro dó Lá Bora Bora? Isso Dois segundos pra cada um Tá? Vai lá Um Dois Um Dois Calma aí Um Dois Dois segundos pra cada Valendo Foi Um Dois Um Espera Você tem dois segundos Cara Pra se preparar Dois segundos pra cada nota De novo Lá Três E foi Um Espera a sua nota Queridão Vai lá Um Dois Um Ó Acerta aqui Dois segundos pra cada De novo Lá Valendo Um Dois Um Dois Espera cara Tu tá acelerado Bicho Segura dois segundos Vá lá Um Segura a nota Vá lá Um Dois Um Dois Mudou Um Dois Um Segura a nota Guilherme De novo Calma Espera Olha lá Um Segura a nota Guilherme Segura a ansiedade Aí Vai lá Três E foi Um Dois Um Dois Um Dois Isso é o Correte Isso tem que tá fluente Tá rolando Tá rolando Agora você vai fazer assim Ó Lá Lá Do Lá E si com sétima Desce Esse Isso Entendeu? Valendo Voltou Ó lá Lá Do Lá Si com sétima E Isso Toca a partida A corda lá Isso De novo Valendo Lá Um Do Lá Si com sétima Vai Vai Isso De novo Lá Do Lá Si com sétima Isso Entendeu? Você tem que fazer isso Depois Só depois Se você estiver tocando assim Que você tenta ir pro ritmo Só depois Você não pode pular a etapa Você respeita quantos segundos em cada nota? Dois segundos Se eu toco no primeiro segundo Ainda deixa o acorde soando Pra depois mudar Beleza? Beleza É isso aí